A junta médica apoiou meu diagnóstico. Agora já temos respaldo pra agir. O Lucas desapareceu. Agora tá tudo certo. O que tá me preocupando é a presença do Fontana aqui. Por quê? Pelo contrário. Ele não vai se meter. E isso vai nos dar demais credibilidade. Perfeito. O furto tá maduro já. Tá na hora de agir. Eu volto, tá? Eu volto. Um dia seu fiapo vai me deixar entrar outra vez. Tudo bem, José. Pelo menos a gente se viu. Manda um beijo pra minha mãe. Eu mando, tá? Eu mando. Agora tem uma coisa. Não faz desaforo pra sua tia, hein? Senão ela vai perseguir você. Tchau. 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 Tchau.